O tal da vaqueirada brasileira é um negócio, mas que vai terminar se acabando mesmo, o tanto que o povo é desunido O povo diz que vaqueiro é bicho folgado, mas não é não É porque hoje as regras da vaqueirada foram criadas só para prejudicar o vaqueiro Toda regra de vaqueirada só prejudica o vaqueiro O cara sai da casa do chapéu, roda o mundo todo, gasta dinheiro, os patrões investem Gasta dinheiro com o carro caro para ter polêmica, para estar com polêmica Vaqueirada com polêmica, regras que foram formadas por uma minoria de pessoas Então eu acho que está na hora de começar a mudar Eu acho que nós precisamos nos unir, entendeu? E correr atrás porque, mano, infelizmente, a regra, mano, que regra O cara no maior sacrifício está aqui, um boi trancando O cara cai, está no ato da queda, o Galisteira derruba o boi Diz que o boi é zero, que o cara levantou o garrado no rabo do boi Me desculpa, né? Mas vai para porra, meu irmão Tem umas coisas que não dá para... A gente aguenta calado aqui Porque tem que aguentar calado, mas tem umas coisas que não dá mais não, cara Nós estamos sufocados, sinceramente, a vaqueirada precisa de mudança Ah, vamos esperar o Bolsonaro assinar a caneta para a gente começar a botar o pé na parede Mas até quando vai ser isso? Até quando a gente vai ficar... Conversas, 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 conversas E nada está mudando, só piorando Cada dia que passa, só fica ruim para nós, corre boi Para quem precisa, eu não falo por mim que eu não preciso Eu trabalho, graças a Deus, Deus me deu oportunidade de eu montar minha empresinha De eu vender meus produtos, de eu correr atrás do meio do mundo Mas e quem precisa? Já imaginou o caba rodar para chegar lá, ser desclassificado A raiva que o cara passa O Aue que dá Então acho que nós precisamos de mudanças Acho que essa nova diretoria entrou e agora Eu acho que a gente precisa organizar, precisa de rever E precisa de todo mundo poder dar a sua opinião Então é isso Fico muito triste porque acontecem umas coisas dessas Eu tenho certeza que as pessoas que são menos prejudicadas São as pessoas que causam toda essa situação Então eu espero que isso mude Espero que mude porque nosso esporte não é esporte barato Não é um esporte, é um esporte apaixonante Que gera muito dinheiro E eu acho que quando envolve dinheiro A gente precisa tratar de uma maneira mais diferente Então é isso